Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra falar pra você aí que é dono de um Playstation 3, por que que ainda vale a pena você ser um assinante da Playstation Plus no Playstation 3? É pessoal, porque não vale mais a pena, se você prestar atenção, hoje a gente já tem o Play 4, o Play 3 ele já tá quase morrendo, né, já não tem a vida dele, não tá mais saindo tanto jogo e tal, não tá tendo também tanto jogo bom de graça na PSN aí do Playstation 3, mas tem uma coisa bem legal que você não sabe, porque é o seguinte, você tem o seu Playstation 3, lá você tá pagando a PS Plus, e sei lá, no futuro você quer ter um Playstation 4, saiba que todos os jogos grátis que estão saindo lá no Playstation 4, você consegue também vincular a sua conta, mesmo que você só tenha um Playstation 3, é um processo bem simples e que vale muito a pena, porque assim, mesmo que você só tenha o Play 3 ainda, e no futuro vai pegar um Play 4, você já vai conseguir esses jogos que estão saindo aí todo mês na PSN, pra você ter lá quando você comprar o seu Playstation 4 lá na frente. Então, vamos lá, vamos pro site aí, que é onde você tem que fazer essas coisas, tá, você tem que entrar no site da PSN Store, e daí você vai ver certinho como você faz pra ter esse benefício sensacional. Então, bora lá galera, estamos aqui, como vocês podem ver, no site já da Playstation Store, tá, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra você, caso você não consiga achar o site, mas qualquer coisa, é só você digitar PSN, PSN, essas três letras no Google, que é o primeiro site que você vai encontrar, você vai entrar aqui no site da Playstation Store, beleza? E aí, como vocês podem ver aqui, o que você tem que fazer primeiro é ir lá em cima, tá vendo, ó, iniciar sessão, clique aqui, você vai ser, vai dar um loading, e você vai ter que fazer aqui o seu login, você bota aqui o seu login, a sua senha e deu. Beleza, foi lá, fez o login, pode ver, tá ali em cima a minha conta ali, ó, já enxapado, tá aí a minha conta aqui no Playstation, e aí o que você tem que fazer é vir aqui nessa aba da esquerda, que tá vendo, ó, tem em destaque aqui escrito, e você vai clicar aqui em Playstation Plus, tá vendo ali? Clicou ali em Playstation Plus, e pronto, você vai entrar aqui no lugar que tá com todas as exclusividades da Playstation Plus, é legal que você pode ver aqui descontos que tem em jogo e tal, pode ver, ó, tem uns descontos legais aqui, é, no Full Throttle, ó, 11 reais no Full Throttle, jogaço, dá pra você comprar, tem um monte de jogo aqui, né, coisa do Fortnite aí que você ganha de graça, tá, essas coisas todas que tem aqui na Playstation Store, mas o que interessa pra gente é aqui, ó, jogos gratuitos, tá vendo? Então você vai clicar aqui, beleza, e achou, achou, tá aqui todos os jogos que você tem esse mês pra você poder botar no seu carrinho, como você pode ver aqui, eu tenho o Playstation 4, então eu já consegui botar os jogos de Playstation 4 já pro meu carrinho, pode ver que tá aqui, ó, o Friday Day 13, aí, o jogo da sexta-feira 13, tá aqui, eu já peguei ele pro meu Playstation 4, lá direto no Playstation 4, o Laser League também aqui, já consegui, mas alguns outros jogos que você pode ver aqui que não consegui pegar ainda, né, por exemplo, aqui, o jogo da PSN, aqui, que ó, é só você clicar aqui, bonitinho, confirma, ele vai, ok, beleza, de boa, é, e você vai colocando no carrinho, como se fosse, né, pode ver que ele vai adicionar o carrinho, mas pode ver que o preço tá ali gratuito, e como você pode ver aqui, presta atenção, deixa eu só, vou adicionar todos aqui, só pra você dar uma olhada em como fica, olha aqui, ó, jogo da PSN PS4, jogo PS4, PS Vita, PS Vita, PS Vita, PS Vita, PS3 e PS3, então, mesmo que você tenha aí a sua conta no Playstation 3, você ainda não comprou o Playstation 4, você pode acessar esse site, que esses jogos aqui do Playstation 4 vão estar aí pra você, é, é, poder fazer essa, é, essa adquirição, digamos assim, adquirir, adquirição não existe, é uma palavra que não existe, mas você pode adquirir eles aí pra sua conta, tá, eles não vão aparecer no seu Playstation 3, é óbvio que não, porque, é, né, eles não são jogos de Playstation 3, mas, quando você tiver aí o seu Playstation 4, quando você comprar, eles vão estar já na sua conta, desde que você faça o processo que eu tô mostrando aqui, tá, então, foi lá, colocou eles no carrinho ali, que nem eu mostrei pra vocês, tá, e daí você vai clicar aqui em cima, tá vendo, tem um carrinho aqui, ó, tem o número 3 ali, que são 3 jogos que eu botei no carrinho, clica aí no carrinho, beleza, tá aqui, ó, gratuito, 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 pode ver ali, ó, subtotal, que é o preço que esses jogos custariam R$ 21,50, desconto R$ 21,50, então, o valor é R$ 0,00, você vai aqui e clicar ir para o caixa e confirmar, compra, aceitar e continuar, beleza, acabou, sua compra foi concluída, você pode encontrar seus jogos, expansões, avatares e papéis de parede comprado em sua lista de downloads, então, acabou, tá aí, esses jogos já estão na sua conta, como eu falei, eles talvez não apareçam lá na sua PSN do Playstation 3, porque são jogos do Playstation 4, então, espero que você esteja entendendo isso, mas, assim que você comprar o Playstation 4, é só você logar com a mesma conta que você logou aqui e pronto, os jogos vão estar lá já, redimidos, e é bom você fazer isso porque os jogos sempre variam todo mês, né, cara, então, é, todo mês muda, todo mês tem jogos novos aqui na Playstation Plus, naquela aba que eu mostrei para vocês aqui, ó, jogos gratuitos, esse mês aqui a gente tem esses jogos que estão aqui, o Sexta-Feira 13, Laser League e tal, e The Bridge, Rocket Birds aqui, são esses jogos, mas todo mês muda, como já teve aí o Bloodborne, eles deram de graça, como vai ter, é, acho que mês que vem falaram que vai ter Yakuza Kiwami, já teve vários jogos excelentes aí, Mad Max eles já deram, então, vários jogos muito bons que eles dão sempre todo mês de graça, então, se você fizer isso todo mês, mesmo que você não tenha um Play 4, vale ainda muito a pena você pagar a sua Playstation Plus. Então, tá aí, você viu que além do Playstation 4, também tem aí Playstation Vita, né, que você pode botar, é meio nada a ver, porque Playstation Vita, só para quem tem mesmo, né, se você não tiver, não tem muito uso, mas, pelo menos, você vai agregando valor à sua conta, né, na hora que você quiser vender a sua conta, sei lá, fazer alguma coisa, você vai ter jogos de Play 4, Playstation Vita, Playstation 3, então, vai poder usar em tudo quanto é plataforma, né, mas tá aí, vocês viram também, é uma dica bem simples e que ajuda bastante aí você, de novo, como eu falei, às vezes você não tem muita grana para comprar um Play 4 ainda, tá no Play 3, mas eu digo para vocês que ainda vale você continuar pagando a Playstation Plus, mesmo que você não jogue tanto ainda, porque no futuro, vai valer esse seu dinheiro aí, vai estar agregando alguns jogos a mais para o seu Playstation 4, beleza? Então, é isso aí, no mais, a gente vai ficando por aqui, espero que essa dica tenha ajudado vocês, não esqueça, por favor, de deixar na descrição, não, nos comentários desse vídeo, na verdade, outras sugestões de dicas que vocês querem ver aqui na Joinville Games, a gente aprecia bastante isso. E no mais, é isso aí também, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, de seguir as nossas redes sociais aqui, de se inscrever e acompanhar os outros vídeos do canal. E é isso aí, no mais, eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e também um beijo gratuito!